Devocional Diário, série Como Cresce o Cedro do Líbano, segundo episódio. Meu irmão e minha irmã, seja bem-vindo ao segundo episódio dessa série que começamos ontem, nova série de Devocionais Diários da Bíblia JFA, com o título Como Cresce o Cedro do Líbano. Temos usado essa figura poderosa do Salmo 92, não se dá para cravar quem foi o autor desse Salmo. Há muitas semelhanças com os Salmos de Davi, mas não se pode afirmar. Um Salmo, um cântico para ser entoado no dia do descanso, no sábado, quando o povo de Israel se dedicava apenas a louvar e adorar a Deus e a nenhum outro trabalho. O salmista fala de louvor e gratidão a Deus. E no versículo 12, Salmo 92, 12, ele declara que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Quem sabe em uma outra série nós poderemos explorar a primeira parte desse versículo que diz que o justo florescerá como a palmeira. Como será que floresce a palmeira? Mas nesta série Devocional em curso, hoje, neste segundo episódio, estamos estudando como cresce o cedro no Líbano. Esse é o ponto. Separadamente, eu posso lhe afirmar que é uma incrível figura. Deus não poderia ter encontrado uma alegoria melhor para tipificar o nosso crescimento. falamos sobre o fato de que somos enquadrados nessa condição de justos pela palavra de Deus. No episódio anterior, se você perdeu, volta lá. E hoje, então, o ponto é, como cresce o cedro no Líbano? Eu fui estudar a vida dessa planta, dessa árvore, para entender o porquê Deus nos comparou a ela. O que ela tem de tão especial, meu irmão, minha irmã? Como é que ela cresce, afinal? Quais são as suas características? Quais são as aplicações, as utilidades, a importância dessa árvore, dessa madeira, dessa planta? Também, querer saber por que não fomos comparados ao pinheiro, ao jacarandá, à peroba, ao pau-brasil, ou a qualquer outro tipo de madeira. E eu confesso a vocês que o resultado dessa pesquisa aqui é o foco dessa palavra hoje, que é quase uma aula de botânica. O foco dessa série de emocionais é quase uma aula de botânica. O resultado dessa pesquisa é fantástico. E Deus, como sempre, tem razão. O cedro do Líbano é uma árvore surpreendente. E os justos precisam ser e crescer como ela. Vamos ver alguns pontos da matéria botânica. O que fala dela. E aí você já começa a ficar atento para ir se comparando. De acordo com a classificação botânica, a ordenação das plantas em categorias, vamos dizer, hierárquicas, Os cedros pertencem ao reino plantai, uma divisão chamada pinofita, no grupo das ginospermas coníferas, da classe pinopsida, da ordem dos coniferales, da família pinacea. Essa família engloba todas as árvores de grande porte. Encontra-se distribuída principalmente em regiões temperadas lá no hemisfério norte. Nessa família a gente pode citar outros gêneros como o abies ou abeto, a picea ou pinheiro da Noruega, o pinus, maior gênero com cerca de 90 espécies, e o exuberante cedrus, que é o cedro verdadeiro. E este gênero ele é constituído em duas espécies. Cedrus odorota ou odorata, que é o cedro do Himalaia, e o cedrus líbani, que é o cedro do Líbano. Note, meu irmão, minha irmã, que é uma árvore muito específica e Deus, Criador de toda a natureza, nos comparou com algo muito pontual. A madeira dessa família tem grande importância econômica, pois elas fornecem matéria-prima para a produção de papel, resina e vários outros produtos. O cedro do Líbano, portanto o cedro verdadeiro, não pode ser confundido com o cedro, por exemplo, brasileiro, que é o Cedrela SP. Veja, meu irmão, minha irmã, que Deus escolheu a dedo, uma árvore, no meio de uma classificação, de uma ordem, de uma família, de um gênero de árvores, de um grupo, de uma espécie muito cirúrgico, muito pontual. Não poderia ser comparado a qualquer outra árvore. Vai se comparando aí, meu irmão, como Deus também te olha. E veja que não pode ser confundido o cedro do Líbano com o cedro falso. Vamos pensar aqui um pouquinho de história do cedro. Ele é mencionado pelo menos 75 vezes na Bíblia. Ele é o símbolo de alguma nação, por exemplo. Aliás, ele é o símbolo do Líbano, da nação do Líbano. Ele está estampado lá no emblema da bandeira libanesa. O cedro está ali posto e na Bíblia. E essa árvore, ela é, culturalmente, sinal de força e imortalidade. Veja só. Vai se comparando, meu irmão e minha irmã. Você é justo. Nós já falamos disso no primeiro episódio. E o justo cresce como um cedro do Líbano. Quando a gente pesquisa sobre o cedro, ele constantemente é citado como majestoso. Há conhecimento de árvores destas que chegaram a viver desde... Que existem desde 3 mil anos antes de Cristo. 3 mil antes de Cristo. Com 2022, se fala dessas árvores há pelo menos 5 mil anos. Lá na cidade de Bíblos-Jibeil, que era um importante centro comercial da antiga Fenícia. Hoje, ali, o Líbano, pertinho do Mar Mediterrâneo, aliás, uma cidade de Litorânea, né? Nesse lugar, haviam essas árvores com mais de 5 mil anos de idade. E uma outra curiosidade associada a isso é que desse porto, de um porto importante nessa cidade, Bíblos-Jibeil, havia lá o porto de Bíblos, de onde saiam grandes carregamentos de papiro, matéria-prima dos livros que mais tarde seriam reunidos e formariam a nossa preciosa Bíblia, que quer dizer livros, né? Uma coletânea. Entre todos os cedros, o cedro do Líbano é a espécie mais velha, mais forte, podendo viver centenas de anos. Ela possui uma grande longevidade. Como eu comentei, há uma outra cidade no Líbano, chamado Bachari. Bachari, me perdoem se a pronúncia não estiver correta. Que há exemplares com mais de 3 mil anos de idade e outros com mais de mil. Sendo um símbolo de solidez. E como diz no Salmo 15, isso me remete imediatamente a esse Salmo, que fala dos justos, do verdadeiro cidadão celestial. Ele termina dizendo que estes que praticam aqueles preceitos dessa palavra do Salmo 15, jamais serão abalados. Meu irmão e minha irmã, só por essas poucas características, seja da botânica, da história, que eu citei, já dá para ter uma ideia do quanto essa árvore é especial, assim como os justos, assim como você, jovem, criança, adolescente, meu irmão, minha irmã, que acompanha aqui conosco esses devocionais e que estão colocados nessa condição de justos pela palavra de Deus. Mas vamos em frente. Nos próximos episódios eu quero aplicar agora, comparar na minha e na sua vida as características mais específicas do cedro para a gente ir se inspirando, encorajando nessa figura incrível usada por Deus para tipificar, para declarar como deveria, como deve ser o meu e o seu crescimento. Palavra de Deus sobre mim e você que estamos estudando nessa série devocional Como Cresce o Cedro do Líbano. Até o próximo episódio. Até o próximo vídeo. knowledgeable. Uh, claro. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto